É mudança nenhuma, não se vê, não se visualiza nenhuma obra naquela área para a realocação definitiva. Em razão disso, e até acho assim que o município, a decisão tomada naquela ocasião, o município não recebeu de uma forma respeitosa, porque não tomou nenhuma atitude com relação a isso, e aí qual foi a conclusão que essa magistrada chegou? Porque a fixação de uma multa, ela não é o administrador municipal que vai pagar aquela multa. Quem é que paga? São os cofres públicos. Quem? O cidadão. Em razão disso, houve a necessidade de se repensar a decisão tomada, para que se fosse tomar uma decisão que desse efetividade a essa antecipação de tutela concedida, que é a questão da realocação dos camelôs, que é a questão do início do restauro. Então, o que eu estou fazendo? Estou intervindo na administração municipal para administrar a questão do restauro da Praça General Flores da Cunha, porque há processos, há estudo técnico, mas até então não se iniciou nada com relação ao restauro da praça. Existem manifestações nos alços de técnicos para que fossem retirados tapumes, fossem colocados um material que isolasse a praça, de forma a evitar que houvesse novas ocupações. Mas isso foi desconsiderado pelo município. O município colocou tapumes sem qualquer critério, sem ouvir o corpo técnico. Então, o que eu fiz? Eu estou intervindo nessa situação, estou determinando que aqueles tapumes sejam retirados e que eles sejam recolocados, se for o caso, conforme a orientação do corpo técnico para o restauro. E também determinei hoje uma decisão que também, para mim, não é uma decisão fácil, mas eu fico sem um prazo para a saída definitiva dos camelôs, que é até o dia 10 de maio de 2014. Se eles não saírem até esta data, após isso, eles sairão de uma forma compulsória. Eles sairão de lá à força. Conversei com o seu Marco Antônio, que é o representante dos camelôs. Ele disse que ele ficou, na verdade, ele se surpreendeu com a decisão e ficou decepcionado. Mas eu gostaria de dizer aos vendedores ambulantes que essa magistrada sempre teve, sim, uma preocupação com o trabalho deles. Mas, infelizmente, diante de todas as situações, da forma como ela vem acontecendo, houve a necessidade de uma intervenção diferente da que até então vinha sendo tomada. Porque se não houver uma decisão assim, mais dura, como está sendo tomada, eu não acredito que eles saiam de lá, eu não acredito que eles sejam realocados. Então, assim, houve a necessidade para dar efetividade à decisão até então tomada.